De muitos o amor se esfriou, muitos se dizem frentes, mas só fingem ser cristão Em mãos e escolhem por pregar a salvação A luz da fecha é a terra, agora vem Jesus Maria A crise econômica, o povo em agonia Cezas e casas, não me dão para onde acolá São dos sinais a nos dizer que Jesus deve e voltará É tempo de pregar o evangelho da verdade Viver o que se prega, tendo a vida só de idade É tempo de amar e de abraçar o seu irmão Pois lá no céu não entra crente e entra no meu irmão É tempo de matar e abandonar a heresia Morar com a mentira, com a cidade e com o vizinho É tempo de acordar e de se despregar Pois a qualquer homem tem que ir para o meu irmão Vai tocar Acorda, desperta, vigia, alerta Arrebatamento não é frio de opinião Um beijo pra subir foi a crucificação Acorda, desperta, vigia, alerta Chor e sofrimento não é frio de opinião É tempo de acordar e de se despregar É tempo de acordar e de se despregar É tempo de acordar e de se despregar Pois a qualquer homem tem que ir para o meu irmão É tempo de acordar e abandonar a heresia Alerta, desperta, vigia, alerta Arrebatamento não é frio de opinião Um beijo pra subir foi a crucificação Acorda, desperta, vigia, alerta Choro, estou vivendo, estou pra quem ficar aqui Sou noiva do poder e com o salto Posso ouvir O meu nome é o céu, o meu nome Como chega, o profeta Que esse mundo é o ti O meu nome é o que eu vou chamar O meu nome é o reino, a tua promessa E que Deus jamais cumprir Quando ouvir Jesus o meu nome Pronto a cá Glória, glória e aleluia Eu vou me ouvir Eu vou me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero que Jesus Eu vou me chamar Aponta, vai serta, vizinha, aleluia A evadamento no.e, milion, o que eu sou? O preso nasu brilho, boja crucificação Aponta, deseta, vizinha, aleluia Sou eu sou o primeiro, não pertenço estar aqui Sou nós, a do poder e o bom santo Vou subir Eu sou a minha estrela, mentira, alerta A errada mesmo, não perdoe o que estamos Um danço pra subir, foi a cruz de minha chão Eu sou a minha estrela, eu sou a minha estrela Eu sou a minha estrela, me Regina, eu sou a minha estrela Sou eu sou a minha estrela, eu sou a minha estrela Sou nós, a do poder e o bom santo Vou subir Eu sou a minha estrela, eu sou a minha estrela Eu sou a minha estrela